Mais um capítulo de não tinha lugar pra sentar e o que? Viemos comer no hotel, novamente. Aqui está o meu mental box, daquele mesmo lugar, Brooklyn Ball Factory, que a gente gostou muito de comer lá. E tá com uma cara boa e vamos ter que se virar e comer aqui mesmo. A gente está aqui em downtown, onde tem o Battery Park, que eu filmei um pouquinho ali, tem aquele touro lá que eu acabei de mostrar, que é o touro que apareceu misteriosamente aí, não sei quando, e daí dizem que se você for lá e esfregar as bolas do touro, você fica rico, vai ter muito dinheiro. Mas tem uma fila lá pra esfregar as bolas do touro, daí a gente não foi não. Mas aqui é a região onde fica muitos prédios empresariais, muita riqueza, então não deu muito dinheiro, vamos lá no Wall Street, não sei o que, é essa região aqui. E lá do Battery Park dá pra ver bem de longe assim a estátua, então a gente foi ali, viu? Estamos passeando por aqui agora. Chegamos aqui na Brooklyn Bridge! Foi meio sem querer, mas a gente chegou aqui. A gente foi andando, andando e chegou. E agora a gente vai voltar pra subir lá, mas a gente chegou mais. Chegamos! Agora vamos andando, andando, até sei lá onde. Uhul, chegando! É bem bonito mesmo, gente. E é alto. Estou um pouco tenso. Olha o atrapalho. É bem bonito daqui, mas estou com um pouco de medo. Tem um pouco de africção de ficar em cima da ponte, estando muito na beirada. É muito linda essa ponte, gente. Só que eu estou morrendo de medo aqui. E, de repente, a minha câmera parou de tirar fotos. Ela só tira as vezes. Estou muito triste, talvez tenham poucas fotos nesse momento. Mas tem vídeos. Não é isso. Então a gente vai embora porque está escurecendo. E esse negócio balança. Agora aquela paradinha básica do Starbucks. tem um pouco mais pra dar carta quincada quando esfriar lá fora. E agora é hora de arrumar as malas. Está tudo aqui, ó. Estou arrumando. Na verdade, está uma tremenda bagunça. E daí aqui tem coisas que eu comprei. Que eu vou mostrar depois. E essa hora é muito triste. Porque não quero ir embora, não. Amanhã a gente só vai ter um tempinho de manhã. Vamos almoçar e já vamos para o aeroporto. Ai, ai, quero voltar. Já quero voltar aqui. Porque, sabe? Aquela sensação de que várias coisas que ainda quero fazer. É triste. Mas aproveitamos bem. Foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. É de ir embora. E a gente está como chorando. Não quero ir. Acho que até que a gente aproveitou bem, sabe? Mas sempre fica aquela sensação de estar faltando fazer várias coisas. Ai, daí você já fica pensando em voltar. E aí